Olá pessoal vamos de xrp agora no final da tarde agora são 21 horas e quatro minutos aqui na Espanha a xrp tá demonstrando uma leve exaustão das forças compradoras na verdade as forças vendedoras estão perdendo o ímpeto o canal de keltner ele em bocou para dentro da nuvem de shimoku aqui no duas horas vocês percebam que o papel ele testou aqui ó o fundo do canal de keltner e o fundo da nuvem de shimoku e travou ali o papel ele provavelmente agora tá vai tentar escalar para cima a linha superior da nuvem de shimoku e mantendo essa 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 congestão aqui por mais um algumas horas talvez alguns dias e no squeeze o papel abriu uma ampla força vendedora aqui que se mantém mas eu acredito que o papel vai escalar aqui a linha superior da da nuvem de shimoku tá segurando muito bem na base que se desenvolvem e no Mac de ambas as linhas exponencial curta e longa estão testando aqui a mediana da a mediana da métrica nesse momento a exponencial curta já avançou revelando um leve um grande domínio do preço pelas forças vendedoras na verdade nesse momento a xrp vive um impasse que revelado por essa situação congestional tá formando uma espécie de cunha aqui que provavelmente vai vai estourar para cima escalando a nuvem de shimoku para cima vamos analisar agora aqui a o afastamento da mm200 vocês percebam aqui que por duas vezes ó a xrp testou o fundo da nuvem de shimoku então provavelmente o papel agora vai retomar a escalada para a linha superior da nuvem de shimoku e a própria força gravitacional que a nuvem de shimoku exerce vai levar o papel para essa região acima da linha da linha superior da nuvem até porque a nebulosidade é verde e criou uma linha flat aqui ó que não que indica que há um impasse entre compradores e vendedores o tricks tá apontado para baixo mas ainda na banda superior da métrica o que indica que o papel ainda está sob controle das forças compradoras então pessoal fica essa análise da xrp que tá vivendo um impasse entre compradores e vendedores mas na verdade isso tem relação com essa faixa congestional aqui ó que na verdade é uma resistência isso aqui tudo é uma resistência que já foi um suporte vejam que o preço teve a xrp teve dificuldade de vencer de cima para baixo essa região e todo o suporte acaba virando uma resistência no futuro então é natural que a xrp antes de buscar os seus topos mais recentes em 194 188 e 184 ela em frente essa resistência nessa região congestional que já foi congestão no passado de cima para baixo e agora é congestão nesse momento de baixo para baixo para cima então pessoal fica essa análise da xrp ela mantém o seu viés autista lá tá embolada na nuvem mas mantém o seu viés autista e vencendo essa resistência congestional que já foi resistência no passado desculpa já foi suporte no passado e agora é resistência ela naturalmente vai vai superar e buscar os os seus topos mais recentes até alcançar esse topo principal em 1.94 tá bom pessoal se identificar alguma oportunidade aqui no mundo cripto eu volto a reportar e qualquer sugestão de análise de ativo é é só escrever as mensagens abaixo grande abraço